Fala, meu família! Como é que vocês estão? Ramos, papete do Seninha, velho! Só item que corre do LoL. Ah, Rodela, faz armadura de espinho. Não! É só item que corre. Ó, item da jungle que corre. Pote e vral. Bota mobility, item que corre. É couraça, é iomos, é... Vocês vão ver, vambora. Bora, bora, tiba, bora. Bora que vai nascer aqui os campos da jungle, velho. O que tá acontecendo, velho? Com quem que eu tô lá? Ah, eu tô ocupando, é Tony. Beleza, o cara tá me caindo. Mano, tem um dia que eu vi um carro, rapaziada. Nunca vi essa marca, velho. Era um carro tipo o SW4. Mas eu não lembro o nome da marca, mano. Vocês sabem o nome de marca novo que chegou aí no Brasil? Eu acho que é marca nova. Eu esqueci, velho. Eu sei que a frente... A frente do carro... Isso, aval, aval. Aval. É boa essa marca, aval? Caralho. Eu tava saindo no mercado e tava... Eu tava entrando no mercado e tava saindo nesse carro. Eu falei, cara, que carro louco. Quando eu fui ver, aval. Que carro aí? Que marca é essa que eu nunca vi? É aval. Você pega no meu... Brau. É o Everest? Não, eu não sei. Eu sei que tá escrito aval. Aval com a H. Depois vocês dêem uma olhada no Google aí pra vocês verem que carrão, velho. Nossa senhora. Carraço. Eu não sei se a marca é boa, né? Eu só trabalho com Honda e Toyota hoje em dia, velho. Chega. Chega de passar fome, velho. Só me lasquei com o carro, velho. Eu via mais o mecânico do que a minha mulher, velho. Tá louco? Que que tá lá, Diago mesmo? Knock turn, velho. Só knock turn contra, né, velho? Só knock turn, só knock turn, velho. Ele tá na galinha agora. Acabou de disparar a sua bagunha. Não, é lógico que se eu tiver que ter um gol hoje em dia, de novo, igual eu tive. Tive dois gols, eu vou ter. Não tem problema. Mas enquanto eu tiver condição, não pego mais carro, tipo... Citroën, porra, eu tive um Sarah Picasso que eu comprei por causa das minhas crianças. Gostei do carro, porque o carro tinha negócio de McDonald's, sabe, Timinha? Sabe, tipo, o negócio que você põe McDonald's? Sim, 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 sim. Black Dron, não tem dúvida. Tá morto. Então, atrás do banco, ele tem tipo um... Uma mesa, sabe, pra colocar lanche do McDonald's? Ele tem. Filho, eu só tive moto, velho. Não sei de carro, não. Eu tinha uma Phaser 600, uma TV 300, uma Honda, uma Sandal. Foi guiado, foi guiado. O inimigo foi guiado. Fazer um guijo. Você só teve moto a vida em ver, Atiba? Só bota. Só botinha. Botinho de mão, pai, pai. Dararara. Carinho de mão, pai, pai. Dararara. Carinho de mão, pai, pap. Dararara. Que merda no time é o quê, rapaziada? No time é o quê, velho? No time é o quê? Ué, morreu pra casa, seu pé, ia! Ela flechou, mas eu sou lei. O que aconteceu com você, velho? Eu sou lei. Ela, rapaz, fica quieto, senão eu vou na tua casa e... É assim que você ia falar, tá? Se eu sei vergonha. Mano, você tá ligado que eu já vou voltar aí no mid, né? Vou afirizar essa rota aí. Eu tô de predador, filho. Olha o gank que eu vou dar aí. Se liga. Ela vai usar o W e você vai... Não vai dar tempo, filho. Não dá tempo. Vou te mostrar, filho. Não dá tempo. O bagulho é louco. Ó. Pega a visão, pega a visão. Pega lá, visão. Ó, se liga. Pode ir nela, pode ir nela, pode ir nela. Olha aí, o que eu falei pra você. Olha aí. Não dá tempo de fuga, filho. O gank é certeiro, rapaz. É. Como diria aquele... Essa cobra é cobra verdadeira. Live Snake. A vida cobra. Boa noite, boa noite. Agradeço todos os subs. Tá? Segura aí, velho. Terminar essa partida aqui. Agradeço geral. Geral, geral. O geral pega no meu... Ah! Olha aí, imagina o seguinte, certo? Imagina o seguinte. Nós estamos em uma cidade. E é uma cidade onde as cobras... Tem cobras. As cobras falam. Tá aí, a cobra trabalha no banco. E ela vai lá e vai pegar o dinheiro com outra cobra. No noticiário vai aparecer cobra, cobra, cobra. Nossa, que bosta. Vai tomar no seu... Véi, sério, velho. Chega, velho. É as drogas. Não dá FF. Não, menos. Vai ter batado também. Vai batado também. Chega, pra mim já deu, velho. Pra mim já deu, velho. É nóis, K'nexta. Tamo junto, velho. Já tá level 6 aí? É só frisar. Tem gang de novo aí, velho. A hora que você quiser, velho. Todo momento. Não é só frisar. Uma hora ela avança a lady, né? Tava frisando. Calma lá, velho. Ih, Nocturne tá lá no bote. Ô, ele vai entrar na minha jungle. Ele vai entrar na minha jungle. Eu vim pelo andar dele. Pelo caminhar do elemento, velho. Não, ele tá aí, dali, ó. Olha lá, ele. Aí eles se lascaram, velho. Nossa, ela tá bem em cima da sua ult. Que isso, velho. Ih, uh. Peguei aqui com o seu cachorro louco. Uau, 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 uau. Tem um topo que eu deixei. Se eu quisesse, eu roubo. Ah, é assim, então? Então, vamos ver se você pega aqui um no mid agora. Eu vou lá, ó. Então, vamos ver, então. Vai, dá a tua bolinha pra sugerir, velho. Quero ver o que causa mais dano. Uma lança com manteiga ou um porco espinho. Quero ver, velho. Ai, ai, ai. Que safado. Ah, é? Vamos ver se você pega aqui os farms aí, vai. Toma. 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 Ai. Vamos, vamos, vamos ver. Ui. Mano, vou comprar a mobility agora. Vou comprar a mobility, ó. Agora os gank vai ser loucos. O problema é a cadência, né, chat? É agora, hein? Eu tô com o mesmo farm que o Nocturne build de dano, velho. O Ramos e eu, meu campeão, que pra fazer a Diego, eu não preciso de item, então, hein? Não. Acabamos de querer, então. Como um vulcão que entra em erupição... Vamos fazer o dragão? Opa, quem é? Onde foi? Opa, bot lane. É no... Não, é top. É top, top, top. Não, é bosta, é bosta. Você sabe como é que faz pra saber quando o Nocturne tá indo... Pra saber com que ele tá indo? Isso aí, você tem... São cinco pessoas? É só chutar um que tem dez por cento, vinte por cento. Não, não. Você vai apertando F2, F3, F4, F5, entendeu? Aí você vai ver onde tá a poça. Mas e se ele não usou a poça? Se ele errou a poça? Todo Nocturne, quando o Uta usa a poça, é a primeira coisa que ele faz, rapaz. Mas às vezes ele esquiva. Ele tá na hora alta, hein? Deixa na hora alta. É nóis, Haddad. Estamos juntos, viu? Já agradeço vocês todos, velho. Estamos juntos. Brigado. Vocês moram no meu coração, rapaziada. Um dia, quando eu encontrar com vocês, tete a tete, de pertinho, vocês vão ficar espertos que eu vou dar um beijo na boca de cada um. E não tem pra onde correr. Vocês podem estar com o mué, com o fio, tudo lá. E eu pego essa mué. Eu pego essa mué, velho. Pega ou não? Essa mué tá com a alquilhosa, velho. Deve ser esmorfo, velho. Esmorfo na onde? Olha o farm dessa desgraceira, velho. Não, mas é que ela também tá jogando com o melhor do que a do Brasil, né? Calma, menos, velho. Guarda aí, sim, o cara vê, que delícia. Ele fez um ganho de certeza do top. Ele tá com 66 de farm. Ele fez, velho. Opa, brigado. Eu já observei. Essa aqui é minha. Ah, é? Não quero ler. Ai, que velocidade é essa, cara? Você se matou? Você se matou? Ele ia matar? Meu Deus. Nocturne ainda eu tô no bote. Nossa senhora. Meu Deus. Ele não pode matar mais ninguém, pelo amor de Deus, velho. Meu Deus. Ele deu 4 kill e tal, ué. Não foi? Não, eu matei. Ah, você se matou? É. O cara não deu um gank. Do nada, tripo. Esse é o LOL. Não dá pra cagar esse malfitinho, não? Vamos lá no top, velho. Vamos lá no top, tipo. Vem aqui, desgraçado. Vem aqui, morfético. Vem. Meu amig... Meu amigo. Meu... Ele lutiu só da ult ainda? É, no top eu não volto mais. No top eu não volto mais. Esse cara me esquece no top que eu não volto mais, velho. O que aconteceu aí? Você foi zonado, dois. Fui ajudar o Trin, ele não tem dano e eu também não tenho. Aí juntou como... A bosta, a bosta do cavalo, do boi, do bandido. Eu vou voltar. Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. Eu vou morrer ainda, velho. Eu vou morrer ainda, porque ela tinha reloginho. Você vai matar eles? Não. Eu só fui dar um cover, na verdade. Ah, mano, esse Trin daí, velho. O Trin daí tá trolando. Mata, mano, mata. Uou! Happy Feet! One back combo! Tomou ali, cachimbo limpo lá, rapaz. Só. Isso, isso, isso. Ah, velho, eu não dou dano, velho. Minha dano! Se você não dá, não. Se você quer o panda fazendo a build certa do campeão, imagina eu, então, ei. Meu Deus do céu, tem pink aqui, rapaziada. Moiou, velho. Vai lá, Luiz, lá. Opa, deu o TP, velho. Roubei, roubei, roubei. Eu sou ladrão, eu sou ladrão, velho. Rapaz, essa botinha é coisa de maluca, hein? Mano, se você levar três camisetas, pagar duas, pô. Eu não sei se tem cupom lá. Se está funcionando ainda, velho. Chiba, o Doctrine está forte, velho. O Doctrine está forte, velho. O quê? Tá bom, tá bom, tá bom. Mano, se for aí, te mata? Não. Tem certeza? Talvez. Calma. Mata, não é mato. Mato? Mato. Então toma. Ele vai lutar, né? Tem problema, eu taco aqui, ó. Vai. Taca, 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 taca. Onde pensa que vai? Pensa com o seu cedilha. Vixe, marinha. Eu já te vi um derrame. Só de olhar você. Que música é essa? Essa aí é a Galanaua. Tá de lá, velho. Fizeram o dragão. Cadê esse aí, velho? Meu Deus, o que você está fazendo aí, velho? Sai, 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 sai. Não vou te ajudar, não, velho. Ela só pode te ajudar a sair. Não, ele não mata, não, estranho. Não era pra deixar uns dragões pros caras. Dragão doceano, vai querer lutar por esse dragão? Por que não, né? Porcaria, né? Porqueira? Podre? Podre, 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 podre. Você nem gosta da praia, velho? Você gosta de praia? Mas você falou que é pra lua do mel? Ilha do mel? Eu ia, eu ia, passado. O quê? Implacável. Uou! Foi buscar a mulher na caixinha olímpula. Esse negócio não matou, velho. Pô, por que que ela não morreu? Acho que foi porque eu notivei o W, velho. Eu notivei o W de novo! Meu Deus, zedou, hein? Zedou, hein? Zedou, hein? Ah, zedou, hein? Morreu, hein? Ô, Roderá, você tem que começar a jogar com o coração, velho. Vai pra onde? Sorte. Que meu PC travou. Quando eu lutei. Não vi nada. Um de FPS, eu vou falar aqui. Pô, que raiva, que raiva, que raiva, velho. Pra ter apertado o W, eu não apertei, velho. Ô. Ô. Tem alguém aqui? Se eu tá lá no... Não, não tem outro. Você vem colante? Tá certo, tá certo. Nossa, pegou todo mundo, velho. Meu Deus do céu. O cara flechou e deu um quezão, molhou. Isso aqui tá molhado, esse jogo, viu? Esse jogo tá molhado, velho. Eu pulei três vezes. Eu quiquei que nem a minha prima Kika no meio de uma zona, velho. Como é que é aquele ditado? Isso que eu quero, que ele digita. Isso, digita. Isso, digita, velho. É isso que eu quero que cês faz. Digita. Ó. Esse jogo acendou. Eu tô com build pra correr, velho. Eu tô com build pra correr, cês tem que meter o louco, velho. Que doido. Olha isso aqui, doido. O quê? Que doido. Que doido. Que doido. Ô. Minha build, velho. Respeita eu, velho. É conteúdo, mano. Cê não quer que eu corro? É isso mesmo. Para gravação. Pinto, 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 pinto. É isso, então. É isso, então. Pra correr, velho. Quero correr. Eu não posso correr, então. É isso, então. É, pode correr, mas seja corredor útil, né, velho. Deus louvou, ela matou. Tô tentando chegar aí. Tentando chegar aí, velho. Eu vou pegar esse lock turn, tá? Deus louvou, Deus louvou. Toma. Falou, menino cobra. Eu tô com medo desse jogo aqui. A Vayne vai me explodir, velho. Eu tô com medo desse jogo aqui. A Vayne vai te explodir, velho. Você é bobo, velho. Quem vai lá no bote lá? Oi, dragão. Vamos fazer o seguinte. Vamos manter o dragão. Se esse malpite pegar esse daí, velho. Moiou, velho. Ele vai curar pra caralho. Vai dar banana esse aqui. Ih, TP da onde, velho? TP do malpite, viu? Mano, a gente não tinha que ter um AP aqui, velho. Nossa, full AD. Esse malpite não vai tomar dano, velho. Ele não vai tomar dano, velho. O malpite não. Vai sim, velho. Eu vou fazer com o PN3. Não sei, velho. Pega o dragão. Pega o dragão que eu... A vitória é nossa, velho. Confia no pai. Sai pro caralho. Tô com dois itens só, velho. Tô com dois itens só. Tô fazendo full corrida, velho. Vou fazer agora o Coraz. Fez down aqui. Matei a VN. Eu falei com o Phil não vai, velho. Tá bom, tá bom. Vai isso aqui. Vou lá no bot, vou lá no bot. Pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá. Toma. 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 Pega, 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 pega. Pega. Toma, 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 toma. É. Aqui. Mostra a cobra. E o pau também, tá? Ratinho. Ah, o que vocês estão fazendo aí, velho? Não sabe isso aí, velho. Vamos lá ajudar os caras? Não. Não quero ajudar, velho. Eu tenho a... O Alistair veio aqui guardar aqui, ó. Tá, eu vi. Vou perder pro Macaçopé com oitenta de farm, velho. Como que pega ouro esse diabo, velho? Mano, que sorte. Esse jogo aqui, eu vou falar pra você, Tiba. Essa luta só deu bom, que na hora que o Malphite foi me ultar, eu lutei na mesma hora. Aí não pegou oit dele. Consegui pular em cima da venda com a ult e provocar ela, velho. Não, ali deu bom porque eu peguei na venda fora de posição, velho. Sim, também. Mas aí eu fui pra cima dela, ela entrou pra dentro do pitch. E o Malphite tentou me lutar pra parar eu. Na hora que ele lutou, na mesma hora insta, na mesma hora, eu usei a ult, mano. Aí não consegui me pegar. Aí eu matei ela, velho. Ela se lascou. Bom, 875, eu vou comprar um desse aqui. Abasar, deu uma pink, velho. Tem que pinkar esse jogo, velho. Você vai lá no mid? Eu pego essa mulher, velho. Eu não vou, velho. Opa, lá no top, ó. Ó o top, ó o top, ó o top. Já usei mobility. Vou usar mobility. Olha, vem, vem, tá falando de posição aqui no rio. Socorro, doido. Nossa, seu... Tem que guardar, velho. Tem que guardar, velho. Eles estão no barão, não? É, queres botar? Não. Tem que parar o B deles, não consegui. O 30 tem que fazer split, velho. Na moral, tá inútil. Fica no bot, pô. Não, mas ele não vai... Opa, opa, aqui, ó. Véi, eu nem consegui clicar, viu, velho? Moriou. Moriou, moriou. Vamos pegar o knock turn. O knock turn tá vivo, velho. Não, não tem dano. Ô, Trinda, Trinda. Faz o seguinte. Fica, bot. Você tem um item em 25 minutos. Não tem como fazer nada. O Trinda não faz nada, pô. Os caras tem dois, três itens, ele tem um. Não tem o que fazer. Não tem luta, não tem luta. Aqui esquece. Não existe luta aqui, rapaziada. Eu acho que esse jogo moio, velho. E tipo, eu achando que o Malfit é lá pro bot, né? Ele vai puxar o bot, o Malfit, ele tem TP. Não. Tá todo mundo aqui de novo, velho. Toda hora os caras tão junto. Se o Trinda aí splitar, nós ganham game. Se é do split dele, velho. E não era pra ter engajado ali, não, pô. Nós não tem dano. Nós conseguimos matar um knock turn, né, tíbia? Ô, que vergonha, velho. Em quatro pessoas. A karma tá puxando rota. A karma tá puxando rota. Vai guardar, velho. Tipo, desceu geral ali, mano. Puxa o top, puxa o top, puxa o top, tíbia. Pode puxar. Eles querem fazer dragão, mano. Puxa o top, você tem ult? Tem. Não sei, a luta... Não sei, velho. A gente não vai ganhar esse dragão. Vai ter que givear, velho. Give o DG. E o DG não luta. Se a gente lutar esse daí, nós vai perder, velho. A luta vai perder o dragão. Eles vão pegar a maior vontade. Oi? Eles são de varão, velho. Não dá pra... É, também. Só tá na luta ali, velho. Melhor deixar isso aí, velho. Eles vão tá lá. Eu vou roubar esse sapo também aqui, o lobo, velho. Se a gente trabalhar só no split, tem o trinta e a civil que puxa rápido. Eu acho que a gente não tem luta mais, velho. Esse cara tá jogando... Todos eles estão juntos, velho. Eles não é ferro, bronze. Ele não foi defender lá, não, velho. É, eles tavam no dragão. Eu tô falando, eles tão andando junto. Não, eles não tavam no dragão. Bora, 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 bora ajudou. Não, ele tava aqui, ó. Ele tava ali, ó. Tentando pegar alguma coisa. Se a gente fizer o split, a gente ganha o game, velho. Eles não tem campeão que puxa rápido. A gente tem, se vir o trinta puxa rápido. Ó, quer ir lá no bot se a caça pra pegar essa wave? Sim. Nossa, esse cara não puxou wave. O cara tá com 99 de fire, velho. Que vergonha, velho. Ele tá com medo, filho. Ó lá, ó. Ó. Vou pegar, vou pegar. Deixa eu ver o que o cara tem agora. Mata a craque, hein, rei. Ai, tu leva 14. Tá com o quê? Dois itens e meio? A civil tá com três? É, é o split mesmo. Tem que ser split, velho. Esse jogo aqui tá difícil, rapaz. Não, eu tenho três itens. Você vai vazar agora? Não. Eu já tenho três itens porque o valor dos dois que eu tô aqui dá um... Ó. Ó, e eu neguei. Não, aí eu ia com a cima. Eu tô parando, sabe fazer cálculo matemático, não? Ó a mulher aqui, ó. É, mas eu não matava ela sozinho ainda, não. Ó onde ela tá lá, ó. A gente passou por um monte de water. Mano, dá pra pegar a venda. Mano, a venda tá aqui, ó. Fora de posição. Vai, vai. Se você for caia, eu pulo. Não, ela vai me cair, tá, pô. Eu tô com um beat de corrida. E esse top aqui? Isso aí. O barão deles acabou? Acabou. A venda não tá ficando sozinha, não, velho. Tem três itens, tá? Explode qualquer um. Ela tem piu pra caralho. Ela tem dois tanques pra proteger ela. Um lutador. É, esse aqui tá azedo, abaziado. Igual limão-china, velho. Ó. Se paga, dá pra ir no mid, hein? Puxa aí. Depois outro no mid. Vamos tentar fazer alguma coisa. É outro minuto, velho. Tá. Puxa. Puxa, espera o trinta puxar. Alguém aparecer lá. Ó, eu fui, hein? Então eu fui. Fui atrás. O nocturne tá sem vida ali, tá? Aqui, ó. Primeiro com você, tá? Batei o óleo estour. O que mais? Bota mais aqui. Calma, calma. Mas a venda não deu nem tempo de os caras fazerem alguma coisa, velho. Eu peguei a venda e não piscaram de olhos, velho. Então é melhor chamar aqueles caras que gravam aí em câmera lenta, sabe? Pra ver o que aconteceu, né? Sim, pra ver o que aconteceu, né? Sabe? Vem. Ai, velho. Nossa, o cara tava aqui já, velho. Ele vai te ultar aí, ó. Matou também? Puta, que desgraçado, velho. Que desgraçado, velho. Que maldito. Que esculhambado, né, velho? Eu sei lá. Sorte sua, Noc. Que eu tô fazendo a build da corridinha. Enquanto você tá aí. Tryhard. Build da corridinha, velho. Eu não sei, mas eu tô sentindo que o nosso jogo não tá bem guardado, velho. Eu tô sentindo que não tá tão ouro mesmo. Tô aprendendo a jogar de água, tá? Mas você tá level 800. 780. Esse é o dragão, esse é o dragão, esse é o dragão. É, barão. Mano, esse dragão aqui, 30 segundos. Você não vai dar bem não, seu desgraçado. Eu tô aí, tô aí, tô aí. Fica de parte, fica de parte. Eu não consigo fazer muita coisa aí, não. Não é o dragão, não? O dragãozinho aqui, ó. Dragão, dragão, dragão. Fui, velho. Vem. Será que ele ali tem... Alguém tem que estourar aquele ali, ó. Nossa, você gritou, deu mais dano que meu golpear, velho. Olha aquela mulher lá no mid. Pera, pera. Ih, ela flechou, ela flechou, tá ali, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, ela usou tudo. Pega ela, pega ela, velho. Ah, velho. Ah, tá lá embaixo, o que vocês estão fazendo? Esse trem da merda é cego, hein, velho. O bicho ruim da porra, velho. Eu não pego ela, tá ligado? Ela não ia dar um seis infinito dentro. Mas ela flechou e usou o QSF, porra. Olha lá no bot, não dá não? Eu tô sem uso. Eu pego. Eu mato ela. Se eu mato ela, eu tô chegando. Aqui, 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 aqui. O nosso que deu? Não, eu queria pegar ela, pô. Aqui, aqui, aqui. Pega aí, pega aí. Ai, dá um esloco, uma coisa desgraça. Meu Deus, se a Vayne já tava aqui, velho. Ah, não era pra ter feito isso aí, não, Tibirão. Ela não mata, ela não tem o dano, velho. Não, é você que deu o seis infinito ali. Não, eu queria pegar a Vayne. Era pra você ir na Vayne. Mas eu não vi onde a Vayne tava. Você não encontrou ela? Isso não é build, é só moir em si mesmo. É. Mas você tá 33 minutos tentando ganhar. Se eu vender tudo, você perde. Tem que dar chance. Rapaz, o 30 tá um a menos aqui. Que coisa mais feia, velho. Nós só tá se lascando aqui porque o 30 é um a menos aqui. Essa é a tristeza, velho. E eu nem vai saber o de podre. Eu tô tão podre igual o 30. Nós precisamos de um 30, velho. Brilhando aqui também. Não chega o 30, velho. É cara bom, velho. Você tá com inveja da bondada dele. Eu fui. Vai, vai, vai. Não, vai no outro, velho. Esse aqui já morreu. Esse aqui, esse aqui. Eu pego o outro depois. Não, ele já era. Ele é Chase, pô. Aí é Chase, pô. O 30 é até Ghost, velho. Cara, que vergonha, velho. Na moral mesmo, velho. Na moral. Esse aqui esquece, velho. Esquece esse aqui, é badão. Esquece, esquece. É pra usar... É pra usar... É pra usar... Ghost. Na Vayne, pô. Não num outfit. Credo, velho. Não te pegue, não. Não entendo, LOL, velho. Como que eu tô com 60 de farm, muito mais que o Catastrofeia. E ela tá nível 17, velho. Às vezes eu acho que o LOL é tão... É bugado, velho. É bugadaço mesmo. Olha esse cara andando aqui. Ele não farma mais, velho. Eu vou, tá? Não sei se tem jogo aqui, não, velho. Esse óleo. Tá vendo ali. Puxa o bot, puxa o bot, velho. Puxa o bot, velho. A civil tá full build, pô. Na luta a gente vai fazer alguma coisa. Não é possível, velho. Tô indo ainda em você, tá? Tô indo em você aqui. Tô indo em você aí, pô. Linda bola, hein? Linda bola, hein, velho. Linda bola, velho. Nupa, linda. Olha a velocidade, olha a velocidade. Difícil. Parece o diabo, velho. É um dragão, e aí? Dragão, é nosso, é nosso. Tá louco? Tô chegando. Foi explodido. Olha o time no Q, olha o time no Q. Sabia que você ia dar um Qzinho, velho. Isso, gordinho. Gordinho, você é um monstro, velho. Você é um monstro. Graças a Deus tá você aqui, velho. É, rapaz. Se não sou eu, você passa fora. Olha o dano que esses caras tão me dando, velho. Tô correndo pra caceta, mas tô tomando dano demais, velho. Ô, pegamos a alma. Você garantiu a alma, velho. Agora você vai curar pra caceta, filho. Vamos ver essa cura. Vamos ver essa cura. Não, é contra o oponente, velho. É quando você acerta o oponente, a alma. Ah, só quando causa dano ao inimigo? Que porra, velho. É uma alma sim, velho. É pior do que eu imaginei. Acho que eu amei dava a cura. Ixi, tibinha de Deus. Ô, Lugo, de onde ela veio, velho? Nem vi ela, velho. Eu tava vendo assim, que diabos. Mano, vem ali no bot. A gente não faz isso aqui, não, velho. Pra vem ali no bot, velho. Tá estranho. Acho que eles tão aqui no mato, velho. A BNB veio pra ir barão. Tá bom, barão. É, ele só pegou ela embora. Meu Deus do céu, velho. Nossa, o Alistair salvou. Salvou, doido. Você não viu? Sério? Que louelo. E ela sem flecha e salvou. Nossa. Meu Deus do céu. Boa, Alistair. Mano, eu preciso de quanto de dinheiro? Mais 150, velho. Nós é, amigo. Eu preciso de mais 50 de ouro, velho. 50. 30. E pronto. D e B. Olha aqui, olha aqui. Opa. Tibinha. Tibinha, eu vou pegar os caras, velho. Vou pegar aquela seopeia. Pega. A gente tá no bicho. Pega alguém aí, velho. Não, não era pra pegar essa aí, velho. Não, tem outro aí. Pra fazer o quê? Pega, pega ela. Ah, eu achei que tinha passivo da Avenida. Ué, ué, ué. Ela correu. Ela tá de gosto, velho. Vamos fazer o quê? Eles não baram, vocês verem desse chave. Eles tão baixo. Ué. Fih, eu já matei ela. Tô indo aí. Ode, você confia? Mano, eu já tô aí. Eu já tô aí, pô. Ah, então você vai roubar? Então, beleza. Vamos lá, vamos lá. Eu matei. Matei esse aí também. Mid, 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 mid. Matei esse aqui também. GG. Oh, parou, parou. É dele. GG, pega aqui o corno. Toma, toma. E toma lança aí. Da, 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 da. E toma, e toma. Ben, toma. E, ben, e toma. Jogaram como nunca. Ferderam como sempre. Easy. Easy. Como é mesmo? Viu de podre? Ah, tá. Malditos! Só foi o Trinda da Split que nós ganhou. Vocês percebeu isso? Cadê meu dano? Esse dano não corresponde à minha velocidade que eu peguei, rapaz. Não corresponde, velho. Rapaziada, estamos por aqui. Se vocês curtiram a gameplay, deixa o like. Graças a Deus o Trinda splitou pra gente poder ganhar. Porque aí a gente ganhou a luta e o Trinda splitou. E aí depois foi GG no bot. Obrigado, pai. Por dar sabedoria do nada pra essa mula.